Acalma o teu coração, Deus não falha. Eu sei que a vida pode estar te dando muitos motivos para você pensar que vai falhar, que a promessa vai falhar, não é verdade? Mas o nosso Deus não falha. Ele é aquele que escreve o nosso hoje, determina o nosso amanhã e você precisa confiar no tempo desse Deus que nunca falha, sabe? Espera nele, não fique ansioso. Você não precisa entender o agir ou a forma como ele age. Você só precisa confiar que ele está agindo. Independente das lutas que você está vivendo, ele está agindo. Ainda que os teus olhos não vejam nada, ele está agindo. Ainda que você não sinta nada, ele está agindo. E no tempo perfeito dele, tudo vai se resolver, tudo vai se encaixar, tudo vai dar certo. Não tente apressar o seu passo. Acalma o seu coração porque o que é para ser seu vai chegar até você. Não vai ser obra do acaso, muito menos do destino. Vai ser pelo plano perfeito de Deus que já está em andamento na tua vida. Se você crê, toma posse. Confirma aí nos comentários. Eu vou receber o meu milagre.